Os Morenos de Goiás Alô moçada, olha os morenos de Goiás chegando aí ó, simbora! Vem dançar, vem dançar com nós, os morenos de Goiás vai soltar a voz Vem dançar, vem dançar com nós, os morenos de Goiás vai soltar a voz Joga a mão pra cima, bate na palma da mão, com os morenos de Goiás o trem vai ficar bom Joga a mão pra cima, bate na palma da mão, com os morenos de Goiás o trem vai ficar bom Vem dançar, vem dançar com nós, os morenos de Goiás vai soltar a voz Vem dançar, vem dançar com nós, os morenos de Goiás, vai soltar a voz Eita, tremor, seu menino, os morenos de Goiás ao vivo pra vocês Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Com os morenos de Goiás, o trem vai ficar bom Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Com os morenos de Goiás, o trem vai ficar bom Vem dançar, vem dançar com nós, os morenos de Goiás, vai soltar a voz Vem dançar, vem dançar com nós, os morenos de Goiás, vai soltar a voz Vem dançar, vem dançar com nós, os morenos de Goiás, vai soltar a voz Vem dançar, vem dançar com nós Os morenos de Goiás vai soltar a voz Os morenos de Goiás Eu preciso desse amor Sou um homem apaixonado Mas eu não vivo sem você Eu vivo abandonado Mas eu preciso desse amor Sou um homem apaixonado Mas eu não vivo sem você Volta pra mim Eu sem você Não sou ninguém Volta pra mim Volta pra mim Eu sem você Não sou ninguém Volta pra mim Eu sem você Não viverei Os morenos de Goiás Eu vivo abandonado Mas eu preciso desse amor Sou um homem apaixonado Mas eu não vivo sem você Eu vivo abandonado Mas eu preciso desse amor Sou um homem apaixonado Mas eu não vivo sem você Volta pra mim Volta pra mim Eu sem você Não viverei Não viverei Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Eu sem você Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Os Morenos de Goiás Ei galera, vem dançar com nós, vem! Vem de semana já chegou, já chegou, vou convidar uma menina pra dançar Esse shot swingado dos morenos, e a galera agora vai dançar Vem de semana já chegou, já chegou, vou convidar uma menina pra dançar Esse shot swingado dos morenos, e a galera agora vai dançar Vem, vem, vem dançar com nós, vem! Vem, vem, eu não quero ficar só Vem, vem, vem dançar forró Nesse swingado quero arrochar o nó Vem, vem, vem dançar forró, vem, vem, eu não quero ficar só Vem, vem, vem dançar forró, nesse swingado quero arrochar o nó Olha aí galera animada, já chegou o fim de semana, hein? Vem de semana já chegou, já chegou, vou convidar uma menina pra dançar Nesse shot swingado dos morenos, e a galera agora vai dançar Vem, vem dançar forró, vem, vem, eu não quero ficar só Vem, vem, vem dançar forró, nesse swingado quero arrochar o nó Vem, vem, vem dançar forró, vem, vem, eu não quero ficar só Vem, vem, vem dançar forró, nesse swingado quero arrochar o nó Os morenos de Goiás Segura, sanfoneiro, vamos chamar essa mulherada pra dançar, ó Eita! Chama a mulherada pra dançar, chama pra dançar esse forró Chama, chama, chama pra dançar, o salão está lotado, começando a esquentar Chama a mulherada pra dançar, chama pra dançar esse forró Chama, chama, chama pra dançar, o salão está lotado, começando a esquentar Esse forró vai amanhecer o dia, e o balançar está ficando bom E o povo todo vai cair nessa folia, vamos dançar pra valer, vamos dançar Chama a mulherada pra dançar, chama pra dançar Chama a mulherada pra dançar, chama pra dançar esse forró Chama, chama, chama pra dançar, o salão está lotado, começando a esquentar E o salão está lotado, começando a esquentar E esse forró vai amanhecer o dia, e o balançar está ficando bom E o povo todo vai cair nessa folia, vamos dançar pra valer, vamos dançar Vamos dançar, tem o dia a clarear Chama a mulherada pra dançar, chama pra dançar esse forró Chama, chama, chama pra dançar, o salão está lotado, começando a esquentar Chama a mulherada pra dançar, chama pra dançar esse forró Chama, chama, chama pra dançar, o salão está lotado, começando a esquentar Os morenos de Goiás Oh, moça, desce apaixonada demais, viu? Olha nós aí de novo Você me falou Que tudo acabou Que eu fui o culpado Do que aconteceu Uma história tão linda Não pode acabar assim Estou imaginando Como vai ser ruim Vivo sofrendo Por te amar assim Estou apaixonado Quero você pra mim Vivo sofrendo Alô, meu amigo Arley do WS Home Studio Aquele abraço garoto Uma história tão linda Não pode acabar assim Estou imaginando Estou imaginando Como vai ser ruim Vivo sofrendo Por te amar assim Estou apaixonado Quero você pra mim Vivo sofrendo Por te amar assim Estou apaixonado Quero você pra mim Os morenos de Goiás Oh, tô indo em busca do meu amor Que foi embora e nunca mais voltou Eu vou embora, vou sair desse lugar Eu vou em busca do meu amor Que foi embora e nunca mais voltou Quero encontrar o meu amor Eu vou embora, vou sair desse lugar Eu vou em busca do meu amor Que foi embora e nunca mais voltou Quero encontrar o meu amor Quero encontrar o meu amor Eu vou em busca dessa jornada Eu vou em busca do meu amor Quero mais eu vou Quero mais eu vou embora Quero mais eu vou 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 Eu vou embora, vou sair desse lugar, eu vou em busca do meu amor Que foi embora e nunca mais voltou, quer encontrar o meu amor Eu vou embora, vou sair desse lugar, eu vou em busca do meu amor Que foi embora e nunca mais voltou, quer encontrar o meu amor Quero encontrar o meu amor Eu vou em busca dessa jornada Eu vou em busca dessa jornada Quer ir mais eu vamo, quer ir mais eu fora Quer ir mais eu vamo, quer ir mais eu fora Quer ir mais eu vamo, quer ir mais eu fora Quer ir mais eu vamo, quer ir mais eu fora Alô moçada, nós bota é pra quebrar Vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós bota é pra valer Vamos cantar até o dia amanhecer Os Florentos de Goiás E eu quero ver essa galera me mexer, hein? Simbora! Alô moçada, nós bota é pra quebrar Vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós bota é pra valer Vamos cantar até o dia amanhecer Alô moçada, nós bota é pra quebrar Vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós bota é pra valer Vamos cantar até o dia amanhecer E eu quero ver essa galera me mexer Com os moreno botando pra moer Com os moreno botando pra moer Alô moçada, nós bota é pra quebrar Vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós bota é pra valer Vamos cantar até o dia amanhecer Alô moçada, nós bota é pra quebrar Vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós bota é pra valer Vamos cantar até o dia amanhecer Contatos para show 619-9957-8466 Ou 629-96-535827 E eu quero ver essa galera remexer Com os moreno botando pra moer Eu quero ver essa galera remexer Com os moreno botando pra moer Alô moçada, nós bota é pra quebrar Vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós bota é pra valer Vamos cantar até o dia amanhecer Alô moçada, nós bota é pra quebrar Vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós bota é pra valer Vamos cantar até o dia amanhecer Os Morenos de Goiás Olha os Morenos de Goiás aí, ao vivo pra vocês Bate a bota no chão, no meio do salão Dança menina, quero ver o chão tremer Quero ver o chão tremer no meio do salão Dança menina, faz o chão espremecer Bate a bota no chão, no meio do salão Dança menina, quero ver o chão tremer Quero ver o chão tremer no meio do salão Dança menina, faz o chão espremecer Tô levando essa jornada, tocando esse forró Dança minha gente, faz o chão levantar a porta Tô levando essa jornada, tocando esse forró Dança minha gente, faz o chão levantar a porta Bate a boca no chão, no meio do salão Dança menina, quero ver o chão tremer Quero ver o chão tremer No meio do salão Dança menina, faz o chão estremecer Quero ver o chão tremer No meio do salão Dança, menina, faz o chão estremecer Bate a bota no chão, no meio do salão Dança, menina, quero ver o chão tremer Quero ver o chão tremer no meio do salão Dança, menina, faz o chão estremecer Tu levando essa jornada, tocando esse forró Dança, menina, faz o chão levantar a porta Tu levando essa jornada, tocando esse forró Dança, menina, faz o chão levantar a porta Bate a bota no chão, no meio do salão Dança, menina, quero ver o chão tremer Quero ver o chão tremer no meio do salão Dança, menina, faz o chão estremecer Quero ver o chão tremer no meio do salão Dança, menina, faz o chão estremecer Bate a bota no chão, no meio do salão Dança, menina, faz o chão estremecer Os Morenos de Goiás Arrocha, sanfoneiro Essa festança vai a terceiro dia Segura! Alô, meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Alô, meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Essa festança vai amanhecer o dia Amanhecer o dia, amanhecer o dia O sanfoneiro vai fazer o chão tremer O povo remexer, o povo balançar Essa festança vai amanhecer o dia Amanhecer o dia, amanhecer o dia O sanfoneiro vai fazer o chão tremer O povo remexer, o povo balançar Alô, meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Alô, meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Alô, meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Alô, meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Essa festança vai amanhecer o dia, amanhecer o dia, amanhecer o dia O sanfoneiro vai fazer o chão tremer, o povo remexer, o povo balançar Essa festança vai amanhecer o dia, amanhecer o dia, amanhecer o dia O sanfoneiro vai fazer o chão tremer, o povo remexer, o povo balançar Alô meu povo, o bailão vai começar, pode chegar, pode chegar Alô meu povo, o bailão vai começar, pode chegar, pode chegar Alô meu povo, o bailão vai começar, pode chegar, pode chegar Alô meu povo, o bailão vai começar, pode chegar, pode chegar Os morenos de Goiás Ei mulher, estou arrependido, se você voltar pra mim, faço tudo o que quiser Ela brigou comigo, me deixou sem jogada Ela falou pra mim, que comigo não quer mais nada Mas eu falei pra ela, que você está errada Agora vou com tudo, quero você do meu lado Ela brigou comigo, me deixou sem jogada Ela falou pra mim, que comigo não quer mais nada Mas eu falei pra ela, que você está errada Agora vou com tudo, quero você do meu lado Agora vou com tudo, quero você do meu lado Oh mulher, não faz isso comigo Oh mulher, não me deixa fora não Oh mulher, eu quero o seu carinho Estou arrependido, faço tudo o que quiser Oh mulher, não faz isso comigo Oh mulher, não me deixa fora não Oh mulher, eu quero o seu carinho Estou arrependido, faço tudo o que quiser Estou arrependido, faço tudo o que quiser Os morenos de Goiás Ela brigou comigo, me deixou sem jogada Ela falou pra mim, que comigo não quer mais nada Mas eu falei pra ela, que você está errada Agora vou com tudo, quero você do meu lado Ela brigou comigo, me deixou sem jogada Ela falou pra mim, que comigo não quer mais nada Mas eu falei pra ela, que você está errada Agora vou com tudo, quero você do meu lado Agora vou com tudo, quero você do meu lado Oh mulher, não faz isso comigo Oh mulher, não me deixa fora não Oh mulher, eu quero o seu carinho Estou arrependido, faço tudo o que quiser Oh mulher, não faz isso comigo Oh mulher, não me deixa fora não Oh mulher, eu quero o seu carinho Estou arrependido, faço tudo o que quiser Estou arrependido, faço tudo o que quiser Os morenos de Goiás Oh trem, dançar com a morena e com a louvinha é bom demais Essa daí deixa com nós Oh morena me chama pra dançar Oh loirinha me chama pra dançar Eu danço com a morena e com a loirinha sem parar Eu danço com a morena e com a loirinha sem parar Diz que o homem quando quer ninguém segura Diz que o homem quando quer ninguém segura Ele vai dançar porró até o dia clarear Ele vai dançar porró até o dia clarear Oh morena me chama pra dançar Oh loirinha me chama pra dançar Eu danço com a morena e com a loirinha sem parar Eu danço com a morena e com a loirinha sem parar Diz que o homem quando quer ninguém segura Diz que o homem quando quer ninguém segura Ele vai dançar porró até o dia clarear Ele vai dançar porró até o dia clarear Oh morena me chama pra dançar Oh loirinha me chama pra dançar Eu danço com a morena e com a loirinha sem parar Eu danço com a morena e com a loirinha sem parar Os morenos de Goiás Olha a nova pegada aí É pra vocês dançar e curtir Vou sair de madrugada Nem que eu durmo na calçada Eu toco qualquer parada E não ligo pro azar Não tem hora pra voltar Noite passada Eu falei pra ela Que ia dar Uma escapadinha Veja só o que ela respondeu Pode embora e não lembra mais de mim Mas eu respondi pra ela E vou sair E não ligo pra nada Por lá mesmo eu arrumo a namorada Que seja minha e tal pra qualquer parada Por lá mesmo eu arrumo a namorada Que seja minha e tal pra qualquer parada Vou sair de madrugada Vou sair de madrugada Nem que eu durmo na calçada Eu toco qualquer parada E não ligo pro azar Não tem hora pra voltar Eu não ligo pro azar Não tem hora pra voltar Contatos para show 619-9957-8466 Ou 629-96-535827 Noite passada Eu falei pra ela Que ia dar Uma escapadinha Veja só O que ela respondeu Pode embora E não lembra mais de mim Mas eu Respondi pra ela E vou sair E não ligo pra nada Por lá mesmo eu arrumo a namorada Que seja minha e tal pra qualquer parada Por lá mesmo eu arrumo a namorada Que seja minha e tal pra qualquer parada Vou sair de madrugada Nem que eu durmo na calçada Eu toco qualquer parada E não ligo pro azar Não tem hora pra voltar Eu não ligo pro azar Não tem hora pra voltar Os morenos de Goiás Eita morena Estou pertinho de você Chega mais Morena estou pertinho Pertinho de você Morena estou pertinho Eu preciso de você Morena estou pertinho Pertinho de você Morena estou pertinho Eu preciso de você Me dá um abraço Morena Eu te dou outro Meu coração Morena É pra você Me dá um abraço Morena Eu te dou outro Meu coração Morena É pra você Morena estou pertinho Pertinho de você Morena, estou pertinho, eu preciso de você Morena, estou pertinho, pertinho de você Morena, estou pertinho, eu preciso de você Simbora, safoneiro, mete o dedo nesse teclado Morena, estou pertinho, pertinho de você Morena, estou pertinho, eu preciso de você Morena, estou pertinho, pertinho de você Morena, estou pertinho, eu preciso de você Me dá um abraço, morena, eu te dou outro Meu coração, morena, é pra você Me dá um abraço, morena, eu te dou outro Meu coração, morena, é pra você Morena, estou pertinho, pertinho de você Morena, estou pertinho, eu preciso de você Morena, estou pertinho, pertinho de você Morena, estou pertinho, eu preciso de você Os morenos de Goiás Alô, meu amigo Cláudio Mãe, Teresina Goiás, aquele abraço campeão O seu jeitinho aqui me faz enlouquecer Chega a levar até as nuvens de prazer Eu vou tentando, não consigo entender Por que estou gostando é de você Eu não mereço ficar nessa ilusão Meu coração, não aguenta isso não Meu grande amor, preste muita atenção Que eu estou apaixonado é por você Apaixonado, meu bem, 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 é por você Oh, meu parceiro, essa música ele me fez lembrar meus velhos tempos O seu jeitinho é que me faz enlouquecer Chega a levar até as nuvens de prazer E eu vou tentando, não consigo entender Porque estou gostando é de você Eu não mereço ficar nessa ilusão Meu coração não aguenta isso não Meu grande amor, preste muita atenção Que eu estou apaixonado é por você Apaixonado, meu bem, 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 é por você Os morenos de Goiás No Swing do Forró Ei, mulher, não faça isso não Não troca o meu amor por uma falsa ilusão Ei, mulher, não faça isso não É alguém pra dar valor no meu pobre coração Ei, mulher, não faça isso não Não troca o meu amor por uma falsa ilusão Não troca o meu amor por uma falsa ilusão Ei, mulher, não faça isso não É alguém pra dar valor no meu pobre coração Meu coração é cheio de amor pra dar Você querendo é só me acompanhar Por isso eu peço pra você agora Não joga o meu amor por uma falsa ilusão Ei, mulher, não faça isso não Não troca o meu amor por uma falsa ilusão Ei, mulher, não faça isso não É alguém pra dar valor no meu pobre coração Os morenos de Goiás Os morenos de Goiás Ei, mulher, não faça isso não Não troca o meu amor por uma falsa ilusão Ei, mulher, não faça isso não É alguém pra dar valor no meu pobre coração Meu coração é cheio de amor pra dar Você querendo é só me acompanhar Por isso eu peço pra você agora Não joga o meu amor por uma falsa ilusão Ei, mulher, não faça isso não É alguém pra dar valor no meu pobre coração Ei, mulher, não faça isso não Não troca o meu amor por uma falsa ilusão Ei, mulher, não faça isso não É alguém pra dar valor no meu pobre coração Eu, mulher, não faça isso não Eu, mulher, não faça isso não